Mano, mano, mano Mano, puta que pariu o que tá acontecendo comigo Se mata brisado rimando contra esquilo Rima contra esse alvo pra mim é meio bizarro Ele fala que é esquilo, mas se parece com raro Não tá fazendo mais filme, desanimou camarada Os filmes desse ratinho, nem criança gostava Volta pro seu bueiro, você não me engana mais Esquilo falsificado, made em Paraguai Quase falho a Disney, pensa que é ator Foi demitido e agora, pensa que é cantor Cantava umas baboseiras, quem viu no Youtube Não esquece e agora me desafia Nessa levada do rap No rap o cima é pesado, escula seus coitado O que quer desafiar? Vou botar esse rato humilhado pra ele ficar ligado E respeitar o cima Pode até ser famoso, ter muito ouro, ser celebridade Mas no rap você se estrepa, não é ficção, é realidade Não é ficção, é realidade Mas se ele quer, beleza Deixa comigo agora o cima Deixa comigo Vai na minha vez Você queria ser famoso? Então pode vir, vai, 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 deixa que não é Deixa uma pergunta no ar Quem é o alguém que eu filmar? Todos vão vir me falar Não pode nem comparar Eu sou um aço da Disney, famoso no mundo todo Já você nem ninguém, pensa que é famoso Tá me chamando de rato, sua inveja eu vejo Se eu for o rato, você deve ser o queijo Te esculacho nessa rima, pra você aprender Quando chegar no final, o queijo eu vou comer Falou que eu fui demitido, devia me respeitar Só dei um tempo no filme pra me poder te ajudar Bota no Youtube, você vai borrar o ovo Vai ser duelo comigo, você vai ficar famoso As crianças me adoram, e os adultos também Os filmes são biquetão, mais talento eu tenho Quase falei a Disney, isso é mentira, seu bosta Foi muito pouco, quase que eu levava o Oscar Então não vem falar merda, coisas que se viu na net Você até manda bem, mas quanto ao 207 Mas quanto ao 207 Se inscreva no canal!